Genshin Impact é um jogo que te dá um certo grau de liberdade na hora de escolher seu rumo e principalmente na hora de montar seus times e equipar seus personagens. Apesar disso, há coisas que são veementemente proibidas e se você faz alguma dessas coisas, você é automaticamente declarado como noob e nenhum dos seus argumentos é válido numa discussão sobre o game. Vamos começar pelo mais óbvio. Se você usa food no Genshin, você é noob nível 10, já logo de cara e nenhuma palavra que saia da sua boca tem valor em discussões sobre o jogo. Sim, as comidas e poções estão ali no jogo pra serem utilizadas, mas e daí? Sim, você também recebe uma pá de comidas e poções conforme avança na história além de coletar uma infinidade de materiais que servem pra fabricar justamente esses itens mas e daí? Você por acaso quer deixar o jogo mais fácil? Se você usa algum escudeiro como a Diona ou Toma e principalmente o Zhongli você é automaticamente excluído permanente da Sociedade Internacional de Pro Players de Genshin Impact. Aliás, o simples fato de você ter o Zhongli no seu time nossa, isso por si só já transforma você num noob num nível astronômico você tem que ser muito noob pra optar jogar com um escudeiro no time e digo mais, usar escudeiro é coisa de preguiçoso e incompetente que não quer teu trabalho de aprender a esquivar não, no Genshin não tem nenhum sistema complexo de esquiva como no Souls-like, por exemplo, Elden Ring mas quem se importa com isso? pare de dar desculpinhas e aprenda a esquivar Outra gentalha que me dá até asco quando eu lembro e seu encontro na rua passo é longe essa galera noob que usa healer no time por Deus, pra que raio você quer se curar? você tá me entendendo, velho? curar? pra que? é lógico que o jogo te apresenta desde cedo o conceito de curandeiro ou healer, porque a gente é bilingue também e te dá gratuitamente uma personagem cuja única função é curar o restante do seu time mas quem se importa com esses pequenos detalhes? quem usa healer é a noob e ponto final quem entra no co-op pra fazer algum domínio ou até mesmo um evento em Genshin Impact é um dos piores tipos de pessoas que esse mundo já viu é um noob de marca maior com selo de falta de qualidade autenticado pela Royalverse e tudo o sistema de co-op existe no Genshin pelo simples motivo de tornar a sua vida mais fácil fazendo de você um completo noob e que não sabe jogar o jogo como ele foi feito pra ser jogado em single player e se você usa o co-op eu tenho péssimas notícias pra te dar e por falar em eventos uma galerinha que consegue ser pior do que todos os que eu já citei até aqui agora é aquele tipo de gentalha que fica feliz e satisfeita gente que se diverte de verdade nos eventos do jogo você já viu isso? é absurdamente óbvio que a miroia só coloca evento no jogo pra gente ir lá fazer tudo pegar as recompensas todas uma por uma e depois dar rage nas redes sociais dizendo que aquele foi o pior evento do universo que as recompensas não compensavam e que aquilo nem devia existir gente que realmente entra no jogo faz o evento e se diverte é tudo noob que não tem critério e nem moral pra dar pitaco sobre o jogo tá bom ou não e pior ainda é quem faz elogio público em rede social nossa esse sim é uma gentalha de marca maior certeza que ganhou pelo menos uns 300 mil da miroi só pra falar bem do jogo mas o segundo pior tipo de tralha em todo esse planeta é a gentinha tosca que fica montando um timinho diferente pra cada coisinha que vai fazer no jogo você já imaginou? o cara fica parado olhando pra interface do desafio e gasta o tempo dele calculando quais inimigos vai enfrentar a fim de escolher o time mais adequado chora noob e pra fechar esse vídeo o pior tipo de elemento eu não vou nem chamar de gente essa galera é aquele que monta time do Genshin o jogo claramente foi pensado em ser jogado solo e não com time montado larga a mão de ser noob vai olhar o Matair List aí pela internet escolhe o personagem que essa semana foi eleito como meta e vai solar o abismo tch, noob